E a gente muda de assunto agora para alertar os consumidores que vão às compras durante esse período de festas de final de ano. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe orienta para que sejam observadas as normas técnicas de segurança. No centro da cidade é grande a procura por artigos de decoração natalina. As opções são muitas, mas os consumidores devem ficar atentos para os riscos de adquirir um produto que esteja fora das normas técnicas de segurança. Na hora de fazer as compras de natal é bom ficar atento às orientações do Instituto Tecnológico e de Pesquisa de Sergipe, órgão delegado do Inmetro no Estado. No ato da compra, na embalagem desses produtos deve constar, em língua portuguesa, todas as informações do produto, como por exemplo, qual é a voltagem, quantos watts, qual é a potência da energia dessas mangueiras e dessas luminárias, para que eles instalem na casa de acordo com a instalação elétrica da casa. Mas nessas mangueiras e nessas luminárias tem que ter na tomada, no plugue que liga na tomada, o selo do Inmetro. Isso muitas vezes é colocado em alto relevo, o I do Inmetro. Se não tiver esse I do Inmetro, não compre. Além dos produtos para decoração natalina, o ITPS alerta também sobre os cuidados na hora de comprar brinquedos. Somente este ano, o Instituto já fiscalizou mais de 14 mil produtos infantis e o alerta é redobrado quando os brinquedos são para crianças pequenas. Os brinquedos, a primeira coisa que tem que ter é o selo do Inmetro. Se não tiver selo do Inmetro, não compre. A faixa etária da criança tem que ter. O presidente do ITPS mostra alguns brinquedos que foram apreendidos por não atenderem as normas do Inmetro. Se a gente observar aqui nesse brinquedo, olha, não consta em nenhum local o selo do Inmetro. Não consta em nenhum local o selo do Inmetro. Não consta, por exemplo, as informações em língua portuguesa. Esse aqui é um brinquedo importado, então tem aqui o warning, que é o warning. Então tem que estar em língua portuguesa. Então esse é um brinquedo a não ser adquirido. Porque esse aqui pode ter, por exemplo, peças pequenas que uma criança possa vir a engolir e ter um acidente até grave, como já aconteceu em relatos no banco de dados do Inmetro.